Ontem, o secretário de Junto de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, o Ari Carlos, esteve aqui com o comandante do segundo CPA2. Aliás, um abraço, meu grande companheiro, amigo, parceiro Gil Alexandre. Elogiu! Um abraço pra você. Eles estiveram aqui em Três Dagoas pra entregar alguns aparelhos celulares pros policiais. Eu fui lá, acompanhei essa entrega e trago a informação pra você na tela do pulseira. Enche a tela, Matheus. Vamos lá. Os novos equipamentos foram entregues em uma solenidade realizada na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas e contou com a presença do secretário de Junto do Estado de Justiça e Segurança Pública, Ari Carlos Barbosa. Os aparelhos foram repassados pelo governo do Estado e, além dos celulares, ainda está prevista até o final do ano a troca do armamento dos policiais para armas mais letais, o que trará mais segurança aos policiais no patrulhamento. De acordo com o comandante do 2º Policiamento de Área 2, Coronel Gil Alexandre, o objetivo é ajudar os policiais no combate à criminalidade em Três Lagoas e na região do 2º Batalhão. Esses equipamentos que foram entregues pelo Estado de Mato Grosso do Sul vêm a colaborar cada vez mais ao combate à criminalidade. Já foram entregues viaturas, já foram entregues algemas, coletes balísticos e eles agora vêm também pra somar. Segundo o comandante, a tecnologia, aliada ao trabalho policial, é um grande avanço no combate ao crime organizado. Nós temos que fazer frente, né? Sabemos que o crime aumenta, então a tecnologia também tem que ser aumentada. E é o que aconteceu quando o Estado do Mato Grosso do Sul fez esse investimento em tecnologia. Isso é pra realmente fazermos frente à criminalidade. Ao todo, serão entregues 700 celulares em todos os batalhões divididos nas cidades de abrangências do 2º CPA 2. E esses equipamentos vão auxiliar e dar mais agilidade nos trabalhos prestados nesses municípios. Para o secretário adjunto do Estado de Justiça e Segurança Pública, Ari Carlos Barbosa, a vinda desses novos equipamentos é um avanço, tanto para o Estado quanto para os municípios que serão atendidos. Esses equipamentos, eles são equipamentos de última geração, equipamentos novos, né? Vieram substituir aqueles equipamentos mais antigos. Tecnologia ultrapassada. E você precisa acompanhar a tecnologia. Até porque o nosso mundo, ele é a rotatividade muito grande de equipamento e tecnologia. Então, se você não tiver isso, você fica pra trás. E uma polícia mal equipada e mal treinada, ela não tem muita solução nos problemas. De acordo com o novo comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente Coronel Marcos do Nascimento, além de auxiliar no trabalho ostensivo dos policiais nas ruas, os equipamentos ainda irão ajudar na comunicação interna dos setores administrativos do batalhão, dando assim uma maior agilidade na comunicação entre os policiais. Esses equipamentos, eles vão melhorar o nosso trabalho de atendimento, seja ele administrativo ou operacional, porque ele vai trazer agilidade. São aparelhos mais modernos, então ele traz tecnologia de velocidade mais rápida e isso nos implementa melhor. E quanto aos telefones, a comunicação, hoje nós sabemos que a comunicação em tempo real, ela é uma grande ferramenta de qualquer trabalho e para nós também não é diferente. Então com esses 147 novos aparelhos de telefone, nós realizaremos essa comunicação e também a qualidade de serviço.